Meus amigos estão preparados hoje? Estão se preparando? Estão se preparando? Mano, é o seguinte... Tá mesmo, velho? Rapaziada, é sempre assim antes de ficar sabendo de lembra, mano. Cadê o seu colete? Ah, não sei. Os caras pegam o colete. Eu não sei. Por que você some? É porque os caras podem me... Porque não cuidam. Eu gosto que eu brigo. Não é possível, velho. Hoje quem vai gravar o Caçador assim? Por que? Hoje, rapaziada. Sejam bem-vindos a mais um Caçador de Vento. O que você quer, filho? O que você quer? Você é visto em um saco de dormir? Para de... Você que tá aí, playboyzinho. Vamos levar, vamos levar. Você que tá ligando playboy pra ir no Caçador de Vento. Bora, bora, bora. Eu tô acelerizado. Vai, vai, vai. Ele tá atrasadíssimo, mano. Eu vou levar vocês. O Léo é o simples cara que atrasa todo mundo. Eu tô pronto, irmão. E você? Eu tô pronto, eu tô pronto. Tá meia hora lá tomando banho. Ó, ó. Isso aqui é banho pra você? O meu, bora. Vai no meu carro. Bora, 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 bora. É isso mesmo, rapaziada. Hoje, mano, a gente vai pros Caçadores de Lendas com o carro novo do meu pai. Mano, é uma caminhonete Amarok 2017. A gente vai ouvindo um somzão com conforto, com espaço. Meu amigo, vou falar uma coisa pra você. Eu sempre quis ir com a caminhonete do meu pai no Caçador de Lendas e hoje a gente vai. Rapaziada, já estamos aqui no carro do meu pai. Salvou, mano. Salvou? Salvou. Por quê? Porque eu tô muito preocupado, mano. Como que nós vai, como que nós vai, como que nós vai. Eu só tô preparando as coisas. E a L200 tá onde? Tá em São Paulo, viado. E eu só fui lembrar agora, mano. Mano, na moral, eu queria muito ir um dia com a caminhonete do meu pai nos Caçadores de Lendas. E hoje, coincidentemente, a caminhonete do meu pai tava lá em casa e a do Renato não tá. Tá lá em São Paulo. É. Mano, hoje eu vou falar uma coisa pra vocês. Ó, a gente vai ouvir um somzão no Bluetooth. Que, mano, o carro é uma telecnológica. E Renato, cê vai ver, ó. Ih, a luz de gestão acesa lá. É da luz aquilo lá, o invejoso da... Ixi, sei não, hein. Ô, Dani, você já foi quantos Caçadores de Lendas? Oficialmente de noite, um. Um? Um. É o melhor conforto que cê vai ter hoje. Nossa, por quê? Não, porque aí atrás na spa... Aí atrás na spa... Aí atrás na spa. Sabe que hoje a lenda que não vai pegar muito certo? Não, pode ir. Eu gravei um vídeo com o meu pai descendo um morro. Muito top, velho. Eu nunca fui... Um morro gigante, mano. Eu nunca fui na linha de Jetta, mano. Na linha de Jetta? Ah, eu não pareço Jetta. Não sei nem se sobe um barranco isso aqui. Sobe, sobe. Ô, pode... Depois você testa, subindo aquela montanhona. Uhum. Pode testar, fi. Meu amigo, Bagui, sobe. Mas um dia ele faz isso. Tá bom. Rapaziada, tamo indo pro Caçadores de Lendas. Vamos ver lá na parte onde chega na estradinha de terra. Você vai aguentar mesmo todo mundo. Aí se passou, Zé, atrás? Você gostouzinho, Miguel? Muito bom. Muito bom? Tá melhor que L200. Tá melhor que L200? Porque se tiver, o patrão vai comprar uma pra nós. Pode comprar? Pode comprar? Pode comprar? Aí, patrão. Vai comprar no caçador também, mano. Ô, patrão, você podia comprar uma 10 pra nós, né? É caro, viado. Não, não. Eu quero uma V6. Uma V6? É mais cara ainda. Nossa, bate. Não, uma V6 é brava. Ano que vem eu vou comprar. Top. Meu amigo. Eu também já vou fazer um test drive aqui, né? É, faz, mano. Usa e abusa. Só não quebra. Tá bom, bebê? Então tá bom. Chegando lá na perna lenda. A gente volta na estradinha de terra. Vamos ver como você vai se comportar a Amarok. É... Amarok L200. Vamos ver como você vai se comportar a Amarok 2017. Mano, algo bruto. Ah, diesel 4x4. Ó, tem esse botãozinho, tá? Receba, depois você aperta. 4x4. Nervoso. Botãozinho do capi. Rapaziada, já estamos aqui na estrada. Deixa eu ligar uma luz aqui que eu não tô enxergando. Nossa, amigo. Tá enxergando. É verdade, velho. Mano do céu. Ô, Reg, o que você tá achando da caminhonete, mano? Na moral. Mano, entrou agora. Vou testar até lá. Parece que você tá capengando. Vou até lá embaixo, mas eu achei ela bem confortável, viado. Ah, parece que... É pra que você botou aqui? Não, tá, calma. Aí, aí. Apertei, ó. Nossa, ficou sozinho agora. 4x4? Aham. Aparece. Ah, aliado. Você apertou aí. É. É um negócio que vem de bar do banco, de cima pra baixo. Tá sentindo? Agora eu vou ligar aqui, ó. Isso. Esse aí pode descer. Pô, na moral. Não tá freando não, Léo. O quê? Não, mas tem que apertar, solta o freio. Solta o pé. Solta o pé. Não tá freando, velho. 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 Eu digo que o Renato apertou, viado. O Renato tá verde ali. Tá, amiga. Na volta já vai tá batendo o painel tudo, essa caminheta. Não tá freando, velho. Não, Renato. Ah, não. Você tá freando, né, Renato? Por quê? Você tá freando aí. Claro que funcionou. Tá freando sozinho agora? Freia, freia. Descida? É, se o Renato parar de acelerar, vai... Não tô sem mais, velho. Tô te jogar o pé aqui, ó. Puta que pariu, viado. Não consigo frear. Não, tá bom. Pode descer, pode deixar. Vai pro pé lá embaixo ou chifreou, velho? É como? Ai, meu Deus. O que que é que eu li? Tá uma bexiga. Um bicicleteiro. Nossa, que susto, mano. Queimou o rádio, com misericórdia. Renato, para de destruir as coisas. Não é destruir. Eu não tô acelerando. Falei pra você. Meu, imagine se não tivesse. Taca le pau nesse carinho, Marco. Taca le pau, Marco, velho. Vai te puxar tudo. O carro tem aqui, velho. Vai demolir, cara. Mano, vai descer, vai descer, vai descer. Boa, né? Boa, mano. Nossa, mano. Se for de um carro e tem que se passar... Mano, é boa pra caramba, velho. Tem uma luz ali, mano. Rapaziada, chegamos já na lenda. Mano, na moral, chega a ser sinistro. Hã? Ah, mas cego eu. Caminhonete veio bem, né? Longe, né? Mas a gente tá de tempo. Não, veio de boa, mano. Tipo, fora as brincadeiras, mano. O louco, essa caminhonete é nervosa demais, velho. Na moral, mesmo. Vamos por colete? Vamos por colete? Pega o meu aí. Vamos dar uma parada aí na desgravação, hein? Vamos fazer o bagunho? Vamos. Fechou. Rapaziada, vamos gravar aqui. Daqui a pouco na hora. Rapaziada, já tá indo embora, mano. Deu ruim? Deu muito ruim. Deu muito ruim. É, mano, passou mal. Danos, tá bem? Tá melhorando. Tá melhorando, mano. Rapaziada, na moral. Já aconteceu com a gente, né, mano? É porque... Mano, é uma das primeiras lendas dela e ela já chegou entrando, mano. Tipo, não tem muito ar, sabe? É. Pode ser isso. Pode ser também. Um cheiro, sei lá. Gente, eu... Mano... Não a minha funcionária aqui era trazer a gente na lenda, tá ligado? Não era pra ter acontecido nada de ruim. Mano... Eu vou até mudar de assunto pra dar um desconto aí, até eu chegar na farmácia e tal. Comprar umas coisinhas ali. É... Mano, eu gostei de trabalhar demais, velho. Eu acho assim, a Triton é guerra, mano. Isso. Ela é mais pancada, né? É pancada, ela não quebra. Ela é lenta porque é bocada, mas eu acho que ultimamente, mano, nossas lendas vão Tô com guerra, assim. A gente não tá indo tão longe. É, eu acho que a gente deixa de ir em muita lenda, porque nós... Sem querer abrir mão do conforto, né? Sim. Conforto pra caralho, mano. Eu também acho. Aí 200, você vai pegar uma estrada aí de 500km, mano. Que eu não, mano. Quem tem a estrada, sabe. Cansa, mano. É, mas... Porque eu acho que é os pneus, mano. Não sei. É a traseira, mano. Quem vai aqui atrás? Da diferença aqui, viu? Aqui é mais tarde. Então, gostei, mano. Pode ser a próxima. É um descansador pra você. Eu também curti, tá ligado? Tipo, acho que em toda estrada de terra, em todo lugar, vai tremer, vai pular, vai sacudir, vai balançar, tá ligado? Estrada de terra. Mas, mano, eu acho que um bagulho da hora numa caminhonete, tipo, tem que ter 4x4, tem que ter controle de extração e tem que, tipo, não pode deixar na mão, tá ligado? Essa caminhonete aqui é nova, eu acho que nunca vai deixar na mão. E... E como aconteceu hoje, então a sua caminhonete não tá, essa aqui salvou, tá ligado? É. Então, é por isso que... Que eu curti ter trazido a gente. Eu, depois, eu já pensei em vender minha caminhonete, que eu tava tinha de gastar, e daí ficou só nessa. Ah, não? Não. Parece ser uma boa ideia na minha cabeça. Não. É, se eu ajudar a gastar também vai ser uma boa ideia. Eu acho que é uma coisa que eu gostava muito. Bom, rapaziada, então eu cheguei em casa, vou mostrar direito que ficou um pouco a caminhonete, aí entrou um bicho dando meus oi, e assim que eu chegar lá, eu conto mais o que aconteceu, e eu falo um pouquinho mais sobre a caminhonete. Agora o clima ficou um pouquinho intenso e ficou muito pesado, tá ligado? Assim que não é da rota. Rapaziada, já cheguei em casa, estou aqui no meu quarto. Mano, ela foi ali no banheiro e tudo mais. E é o seguinte... Ai, mano, que noite, tá ligado? O Caçador de Lendas, às vezes, sempre dá umas complicações. É... O meu intuito desse vídeo era falar do carro, tá ligado? O carro é bom. É... Eu quebrei um galho por quê? Porque a caminhonete dele tá lá em São Paulo, porque levou 350Z lá pra São Paulo, que a gente vai viajar, fazer drift e tudo mais. Mas, enfim... A caminhonete dele tá lá, e não tinha como ir nos Caçadores de Lendas, porque a gente pega uma estrada de terra muito ruim de andar, tá ligado? E o Renato de carro, ele só tá com a i8, tá ligado? Ele não tem outro carro. Então, ele tava com 350Z, que tá lá em São Paulo, com a caminhonete, que tá lá em São Paulo, e a i8. Então, mano... O Renato nem tinha como ir pros Caçadores de Lendas hoje. E... Tipo... Eu salvei, tá ligado? Eu quis mostrar como que o meu carro é útil nos Caçadores de Lendas. Quando o carro dele não tá... Independente das brincadeiras, independente das coisas que a gente faz antes das gravações... É... É sempre brincadeira, mas depois que a gente volta, a gente volta... Pode ver... A gente volta mais seriedade, a gente volta com mais... Com mais alguma coisa no coração, tá ligado? Por quê? Caçadores de Lendas deixa a gente tenso. Antes de ir, vocês perceberam que a gente brinca. Lá no quartinho dos Caçadores de Lendas, a gente brincando, o Miguel brincando. Indo pro Caçador de Lendas na estradinha de terra, o Renato brincando e tudo mais. Mas você viu que na hora que voltou, mano, como o clima pesa. O clima é tenso. A Dani passou mal. Mas eu nem quero entrar muito nesse assunto, porque... Ah, mano... Não é eu, sabe? Eu não gosto de falar de outra pessoa. É da vida da Dani. Então, eu não sei qual sentimento ela sentiu. Vai melhorar. Ela já tá passando bem. Já foi embora. Então, gente... Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou e quer mais vídeo mostrando a caminhonete nos Caçadores de Lendas. Eu tento gravar um pouco mais. Mas no Caçador de Lendas, você sabe que é um pouco complicado. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Demorou? Então é isso. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. Se você não for inscrito, demorou? Valeu. Falou. Fui. Tchau. Tchau.